Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você mais um jogo aqui diferente galera Aqui agora galera, estou trazendo aqui Golden Minis, é um jogo do Facebook, dá para você jogar aí na Play Store também se eu não me engano É um jogo muito legal, que eu estou jogando, acho que faz uns 3, 4 meses que eu estou jogando já nele Ele é muito bom, ele é um time que você faz, aí você pode contratar jogadores, você ganha aqui esse Golden's aqui para vocês comprar jogadores O meu time é esse aqui, é o Intervila, você cria o seu próprio time, bota o nome, muda a cor da equipe e ainda também você pode botar o nome do estádio Também tem patrocinadores aqui, patrocinadores que vocês podem assinar todo dia que vocês entrarem no jogo Vocês podem ganhar aqui Golden, Golden e podem ganhar esse dinheiro verdinho aqui Bora ver aqui, tem aqui os patrocinadores, já assinem aqui os patrocinadores, todo dia eu entro aqui E já ganham aqui 5, é 5 moedas, parece que é 5 Gold desse aqui, assinado o contrato aí Vocês podem assinar um 1, se você assinar com 1 Gold, se você quiser ganhar todo dia você só vai ganhar 1 Gold Mesmo se você entrar ou não entrar no jogo, você vai ganhar 1 Gold, apesar se você não entrar no jogo Mas você assinando 5 Gold, você pode ganhar 5 Gold todo dia se você entrar no jogo, 5 Gold está na sua mão Então é isso aí, e galera esse jogo aqui eu estou trazendo, eu não sei se vai ser uma série Eu só estou trazendo aqui para trazer um negocinho diferente aqui no meu canal galera Porque você está vendo aí, a gente só está jogando a nossa série do Brashwood e a série do Sockman Então eu estou em busca de jogos diferentes para ver se dá para trazer Eu estou aqui na segunda divisão aqui, eu vim da quarta divisão Então se você for fazer um save agora aqui nesse jogo, você vai começar lá na quarta divisão Para ir evoluindo mais e mais meu time, agora que eu vou mostrar aqui o meu time aqui a vocês Eu contratei alguns jogadores, não tem jogador de nome ainda É difícil contratar jogador de nome aqui porque a galera toda aí quando aparece um ali para vender A galera vai em cima e mata, já vai em cima e insiste lá naquele jogador e contrata Então os jogadores que eu tenho esses daqui que eu vou mostrar para vocês, o jogo está muito lento aqui para mim Eu não sei, deve ser a internet aqui, a minha internet é uma aposta Então para ver que temos aqui esse brito, eu já estou em busca de outro jogador para colocar no lugar dele Eu estou em busca de um jogador prato, ele é um jogador bronze Ou um prato ouro Eu vou colocar aqui um meia, não meia não, um atacante ali pelas alas E temos esse gestade aqui Tem esse manamã e videla cupondizi Alex não sei o que Ascoraro, moreno Tem esse daqui também, eu não vou permanecer com ele também Eu vou em busca aqui de um zagueiro prato ouro Porque o ápice aqui é a gente chegar no time ouro aqui Todo mundo de ouro aqui Porque é os melhores jogadores, tem os melhores jogadores de nome Esse é o meu time que eu tenho aí Por enquanto eu estou juntando aqui uns gold aqui Se vocês querem entrar aqui nesse jogo pelo meu link Eu vou deixar o link aí Se vocês entrar pelo meu link eu vou ganhar um dinheirinho aqui Se vocês entrar no jogo, pode ganhar aqui Parece que é 10, 10 gold que eu ganho Desse ou é mais, eu não sei quanto é que eu ganho Se você ganha um goldzinho ali pra contratar jogadores E aqui é meu time reserva aí pra gente fazer Galera, amanhã vai ter um jogo Eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira Depois do jogo do Barcelona E na quinta-feira vai ter jogo Vai ser esse jogo aqui que a gente viu aqui no começo Deixa eu voltar aqui pra gente ver Aqui vai ter esse jogo aqui contra esse time Contra esse time do Hassins Hassins Clube E sim, bora ver aqui Tem aqui o mercado de bola aqui Todo dia aparecem jogadores aí pra vocês contratam Apareceu agora aqui esse goleiro aqui Mas ele é bronze, eu não estou interessado Tem interessado nesses dois aqui Eu só quero aqui prata ou ouro Ou prata ou ouro Vou juntar um dinheiro aí Vai demorar muito Chegar aqui umas 200 gold Aqui a gente dá pra gente contratar um bom jogador aqui Um jogador ouro Deixa eu ver aqui que tem algum jogador de nome aqui Não tem Angel Montoro Angel Montoro Não sei quem é esse Torre É só jogador desconhecido que está aqui por enquanto Então é isso aí É só isso aí que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Agora que vem a liga aqui da gente A gente começou muito mal aqui no meu campeonato Porque não deu tempo de eu treinar meu time Então meu time foi pros jogos aí Sem treino Sem treino aí galera Foi as 11 horas da manhã É, tem Não esqueci de não me dizer a vocês Tem hora pra ter os jogos Tem hora de 11 da manhã A maioria das copas é tudo de 11 horas da manhã E as 19 horas A maioria das 19 horas é tudo jogo pela liga aqui Também tem liga aqui pela Champions League Pela essa copa não sei o que aqui ó Bora ver aqui A nossa liga vai começar amanhã Vai ser às 19 horas amanhã Eu não sei se eu vou gravar um vídeo aqui Desse jogo pra amanhã Aí ó A gente vai começar aí contra o time do Racing Tem também aqui jogo pela Champions League Ainda não Pois eu sorteio Tem também copa Que é a copa como se fosse copa Copa do Como é? Do campeonato Do cara que o cara joga aí E aí eu já fui eliminado na primeira fase Então eu não quero ver isso aí Aqui tem um ranking de amigos aqui Se vocês entrarem aí pelo O link se eu deixar aí pra vocês Aí vocês vão ver Vem aqui Eu acho que Eu não sei como é que Aqui galera Mostra aqui ó Ganhe 15 15 engotes Se eu Chamar vocês por aqui Vocês vão ganhar Eu vou ganhar 15 engotes Pra fazer contratações Então isso aí Não tem muito o que mostrar aqui Também tem aqui ó Todo dia você vai ter que treinar seu time aqui ó Aqui você bota aqui Eu já treinei hoje aqui Já comecei treinando Você pode botar aqui as características O meu que eu coloco aqui ó Bota aqui Cruzamentos E chute a gols E bota aqui Estratégia para escanteio E dá certo hein No ultimamente No ultima temporada Que eu fiz Foi lá na terceira divisão Eu botei esse aí Quase que ia ser campeão Fiquei em segundo colocado aí Da liga Subi em segundo Aqui ó Em passes Eu boto aqui ó Boto sequência de passes Passes longos E gingados É Essas três que eu coloco Em defesa Eu boto aqui Defesa Eu boto cabeceio Carrinho E cobertura Esse aqui Esse aqui Qualquer um Bota o que quiser Chegou um negócio novo Aqui que eu nem sabia Tonificação Eu boto aqui Nessa bicicletinha Acho que eu vou colocar Nesse daqui agora Esse novo aí Então chegou coisa nova Que eu nem percebi Tem escanteio de defensivo E tem também Lançamentos Saiu novo Deixa eu ver Que novo aqui No ataque Que eu não vi Foi cara a cara Cara a cara Com jogadores É isso aí Não tem muito o que mostrar Aqui do joguinho O joguinho é muito legal Se você quiser jogar Só vocês virem E acessar O link Eu não sei Se eu vou conseguir Deixar aí No coisa Se você não Se eu não deixar Você vai lá No facebook Ou na play story Na play story Tem também Tá mostrando aqui Então deve ter também Então vocês Pesquisam lá Golden Minas E o jogo E o jogo é muito bom Estou aviciado Nesse jogo Eu não Eu não vou mentir Para vocês Eu jogo todo dia Esse jogo aqui Então é isso aí Então é isso aí Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau